Qual é a incógnita do ser humano? Depois que morre, o que acontece? Essa é a incógnita. Por essa incógnita, preste bem atenção que eu vou ensinar uma vez só. Se você não aprende agora, nunca mais vai aprender. E vai continuar nessa sua mentalidade. Não tem jeito. Então, todo ser humano, desde o primórdio da história, a preocupação sempre foi essa. Por quê? Vi animais morrendo, pessoas morrendo, e não voltavam. Animais não voltavam, seres humanos não voltavam. Então, o que aconteceu? Desde o primórdio da história, foram-se criando ideias. Probabilidades. Ideias e probabilidades. Por quê? Por que não é uma verdade? Por que não é uma verdade? Porque não existe fato, senhoras. Não existe concretização de todas as ideias e de todas as criações daqui da cabeça. Ninguém com as suas teorias conseguiu comprovar, comprovar por A e mais B, que aquilo não era uma teoria. Era uma verdade. Então, os primeiros livros, ou as primeiras ideologias de vida após morte, desde a época antiga. Os egípcios criaram sua crença. Olha só. Os egípcios criaram, os babilônicos criaram, os celtas criaram, todos os povos criaram, as suas ideias, os gregos criaram, os persas criaram, os hebreus criaram, os gregos criaram, os romanos criaram, os cristãos também criaram, gente. Preste bem atenção. Todos criaram uma ideia do que acontecia após a morte. O que acontece? Onde é que as pessoas vão se apegar naquilo que lhes satisfaz melhor a sua esperança? Por que algumas pessoas se pegaram a uma outra religião? Exemplo, a esperança do budismo, a esperança do espírita, a esperança do camobrecista, a esperança do católico, a esperança do evangélico, a esperança de qualquer outra religião, os celtas e por aí se vai. Então, todos criaram uma esperança. Agora, qual dessas esperanças é a verdadeira? Se você tem a sua fé e a sua esperança na Bíblia cunhas e dentes, você vai dizer que só a Bíblia é a única esperança para você após a sua morte. Isso, você vai ter essa esperança em cima de uma tese, em cima de uma teoria. Olha a diferença. Vamos falar lá de fato e prova. Alguém aqui prova que após a sua morte você vai ver rosto de olho, vai ver querubinhos, vai ver arcanjo, vai ver trono, vai ver rodo de ouro, muro de jaspe, vai ver um coro celestial lá no céu dizendo que o Senhor é o Senhor do deserto todo poderoso. Alguém me prova isso? Não. Ninguém me prova. Fato, não. Aí você não pode pegar o texto lá do Apocalipse, o que seja da Bíblia, e dizer, não, eu sou cônomo de morrer, mas aconteceu isso aqui. Quando se faz isso, você está dizendo que aquilo que você está dizendo ali, que está escrito ali, é verdade absoluta. E aí eu vou falar para você, não é. Por quê? Porque o que está escrito ali para ser a verdade, não tem que existir uma comprovação. Essa comprovação não existe. Porque, veja bem, se existisse uma prova, veja bem, se existisse uma prova do que acontece após a morte, uma verdade absoluta, você acha que as pessoas iriam seguir o que cada um diria sobre uma suposta verdade, ou todos seguiriam uma única verdade? Pare para pensar, né? Lógico que todos seguiriam uma única verdade daquilo que existisse uma comprovação, realmente, do que acontece após a morte. Ninguém teria uma esperança, as pessoas teriam uma certeza. É diferente. Esperança é uma coisa, certeza é outra. O que é a certeza? Certeza é daquilo que piamente é igual para todos. A certeza é aquilo que é igual para todos. A certeza é aquilo que qualquer cientista pode provar aquela certeza, ou aquela verdade. Isso é a certeza. Estou entendendo o raciocínio agora? Quando isso não é uma certeza, isso não é uma verdade, e que não é uma verdade. É aquilo que todos não podem lidar com aquilo. É aquilo que todos não podem dizer a mesma coisa, isso não é uma verdade. Aí existe o que? Probabilidade. Isso é possibilidade. É diferente. Quando você coloca probabilidade, não quer dizer que ela tem cunhos. Ela não pode ser uma questão absolutista. Isso não pode ser. É uma coisa provável. Não é uma certeza. É provável. Então, quando se fala vida após a morte, se existisse um fato, algo concreto, com certeza existiria uma unidade. Em todas as religiões, qualquer livro de religião do mundo, teria uma única certeza sobre esse assunto. E não é o que existe. Por que não é o que existe? Porque não existe o que? Um fato, uma concretização. Existe o que? Porque é apenas estruturação para o desejo, a ansiedade de qualquer seres humanos. Tá bom? Então, é isso. Então, é isso. Não tem como correr. Agora, cada um diz o que acha, cada um espera o que acha, cada um crê naquilo que acha, porque é bom ter, então, cada um, cada um. Não tem nem o que questionar agora. Eu questiono sim. Questiono essa veracidade. Para mim, não existe fato. Então, vou colocar a pesada. Eu sou o senhor que crê. Ah, se o senhor não crê, eu sou o senhor que... Pô, gente, eu vou ter tudo. Quero?